Olá, eu sou a Rosiane Sanches, Sidney Pereira, nós estamos aqui para convidar vocês para mostrar uma amostra de 2012 do Paul Design Center, que vai ocorrer no pavilhão do Veracruz. A gente gostaria de explicar um pouquinho sobre o nosso ambiente. O nosso ambiente desse ano vai ser uma praça, mas na verdade ela vai ter um outro nome, não vai ser simplesmente uma praça, e vai ser um ambiente mais interativo, onde as pessoas vão poder conviver e interagir mesmo com o espaço. Não vai ser um espaço só para olhar, vai ser um espaço para conviver, para vivenciar e para participar. A gente gostaria realmente que fosse algo diferencial de uma simples praça, algo para as pessoas se divertirem. É esse que a gente pretende com o nosso espaço. Então a gente aguarda vocês para virem ver essa diversão. Tchau!